A Chesf aumentou a vazão de água no Rio São Francisco, lá na hidrelétrica de Xinguó, que fica na divisa entre Alagoas e Sergipe. A repórter Mônica Hermírio explica agora ao vivo o motivo. Mônica, isso afeta a vida de moradores, população ribeirinha e também de turistas, né? Mas tem um grande objetivo, fazer com que os barcos naveguem pelo São Francisco lá no dia, na hora da procissão. É com você, Mônica. Exatamente, Douglas. É para aumentar a navegabilidade dos barcos durante a procissão, que acontece agora, no próximo domingo, dia 8, lá no município de Penedo, em homenagem a Bom Jesus, Bom Jesus dos Navegantes. Essa celebração já acontece há 139 anos e agora, em 2023, vai ser preciso que a hidrelétrica de Xinguó aumente a sua vazão. Para você ter uma ideia, hoje, sábado e domingo, os três dias vão ter um aumento controlado, tá? Hoje aumenta 1.500 metros cúbicos, no sábado deve aumentar cerca de 1.800 metros cúbicos e no domingo, no dia da procissão, mais 1.500 metros cúbicos. Essa foi uma solicitação da Prefeitura de Penedo, né? Foi encaminhada por meio do Comitê da Bacia Hidrográfica, para que garantisse que no domingo, no dia da procissão, no dia da celebração, que já é tão tradicional, tão antiga, os barcos, as embarcações, todas as pessoas que vão prestigiar, né? Essa procissão tão linda, possam navegar de forma segura, com bastante água, para que tudo fique bem bonito, para que tudo fique como sempre foi, né? Há 139 anos, essa celebração e esse ano promete ser bonito também, Douglas. Pois é, quem vai nessa procissão, Mônica, fica encantado, né? Que é uma coisa linda, são várias promessas sendo pagas, né? É o Rio São Francisco, que é o nosso maior potencial hidrográfico para a nossa região Nordeste. Começa lá em Minas e vem aqui, passando por vários estados do Nordeste, chegando até a Foz, em Piaçambuçu. E que nos encanta, tá? Essa procissão de Bom Jesus e os navegantes em Penedo, no domingo, é de encher os olhos. E não é à toa que ela acontece há 139 anos. Então, Mônica, muito obrigado, população aí do Baixo São Francisco. Todo mundo já sabe, claro, quem é da região. Há o aumento, todos os anos, essa vazão, para que a procissão possa fluir aí nas águas do velho Chico. Um grande abraço, Mônica. Muito obrigado pelas informações. E um grande abraço também à população querida de Penedo, Piaçambuçu e de todas as cidades aí. E uma ótima procissão para vocês, domingo, agora, aí na cidade de Penedo.